Bom dia a todos, quase boa tarde, meu nome é Luciano Valadares, hoje sou do Sindicato dos Químicos de Santos, mas em 1971 eu entrei na Força Aérea Brasileira e lá fui convocado para ser Polícia Especial, para o pessoal entender, lá chamado de PA, PA, Polícia Especial treinado para ocasiões especiais e uma das funções do PA, tomar conta da cadeia da Base Aérea de Santos. Quando eu lá entrei em junho de 71, Base Aérea de Santos era chamada de ALA 435, Centro de Instruções de Helicópteros, não era Base Aérea, era conhecida como Base Aérea, mas no nosso certificado constava como Centro de Instruções de Helicópteros ALA 435. Para mim, durante esses 41 anos que se passaram, hoje estou com 60, quando encontrei o pessoal da Comissão da Verdade e foi citado alguns fatos, e eu escutei falar do Raul Soares, escutei falar de prisões, na época eu vi muitas prisões, ouvia falar. E quando foi em janeiro, janeiro de 1972, chegou o caminhão do Exército na Base Aérea de Santos com pessoas. Por que eu falo pessoas? Porque eu não vi pessoas, mas caminhão do Exército Brasileiro estava com pessoas. entrou direto para a base aérea, eu estava de serviço, estava de serviço naquele dia, e vi esse caminhão chegar. Passados alguns dias, eu, a nossa escala, eu ainda lembro até hoje, era 2 por 1, trabalhava-se 24, descansava 48, e eu, numa noite de serviço, por volta de 3 e pouco da manhã, que o meu serviço era das 2 às 4, cada soldado tirava 2 horas do serviço, chegou pessoas, parecida com pessoas, totalmente, vocês desculpem, que às vezes eu fico emocionado, porque eu avisei a comissão, eu fiquei calado durante quase 40 anos, não por omissão, mas por respeito à minha família. Chegou naquele dia de janeiro, à noite, 3 e pouco da manhã, homens mutina, totalmente arrebentados, mutilados, de olho fechado, sem dente, e totalmente capengas. Naquele dia eram 4 ou 6 pessoas, eu não lembro direitinho, mas eram totalmente arrastados. Não tivemos contato com eles. Para quem não conhece a base aérea, a cadeia ficava na frente da base aérea. Para se entrar na cadeia, tinha que passar do lado onde o corpo da guarda dormia, do lado do nosso alojamento. Esses homens foram jogados na cadeia. Jogados eu tenho no certo, porque eu não via ninguém dar comida para eles, eu passei 24 horas lá. Eu saí às 8 da manhã e esses homens ficaram lá. Dois dias depois, eu voltei ao serviço e esses homens, não sei se eram os mesmos homens, eu avisei até o pessoal da comissão, porque a gente não tinha contato com eles. Eles ficavam numa parte lateral, nosso alojamento ficava à esquerda de quem entrava, a cadeia à direita. E eles ficavam lá nos fundos e a gente não tinha contato com eles. Não sei se eram os mesmos, mas igualmente mutilados. Como eu sei? Eu sei porque eu era um rapaz meio doido, como eu sou até hoje, e eu ia dar umas fugirinhas para ver e ver o estado dos caras. E nesse dia mesmo, eu comecei a trazer do nosso refeitório maçã, fruta e jogar no corredor, que estava entre o nosso alojamento e a cadeia. Eles jogavam e eles catavam cigarro, maçã, frutas. Bom, aí começa a minha história. Um desgraçado lá, que hoje é policial aqui em Santos, ou era. Se mataram, Deus que não tenha. Ele, como foi citado aqui, naquela época tinha muito cagueta. Tem até hoje. Meio sindical tem isso também, infelizmente. Pessoas que, não é por medo, mas não gostam de assumir, eles não gostam de tacar a tapa, eles inventam. E esse tal, essa pessoa, depois eu passo o nome para eles, entregou para o comando de que eu ouvia os presos falarem. Na base aérea de Santos, existia um local que quem serviu lá em 71, 72 e 73, talvez até 74, tem ouvido falar. O lugar chamava-se Banda. Era uma casa de tortura. Por que Banda? Porque era lá que se guardava os instrumentos musicais da Banda Marcial da Força Aérea Brasileira de Santos. E eu sabia, porque a Rádio Pião, como tem hoje, lá tinha a Rádio de Soldado, sabíamos que esses homens eram torturados lá, e normalmente à noite. E, num belo dia de janeiro, final de janeiro, eu pronto para vir embora às cinco da tarde, o sargento Vieira disse assim, Valadares, fora de forma. Eu falei, por quê? Fala de forma. Você está detido até a segunda ordem. Perguntei o motivo, ninguém falou. Fiquei detido por cinco dias, sem ninguém me falar nada, nada, nada. Eu não fazia serviço, eu era fora de forma, eu não ia no comando, eu não pertencia a nada. Eu estava no quartel, de férias, camiseta, à vontade, não fazia nada. Mas, ao mesmo tempo, um soldado com épra. Pessoa com épra, aquela pessoa que ninguém chega perto, então ninguém chegava perto de mim. Tinha ordens para ninguém chegar perto do Valadares. Numa... Fiquei arrepiado. Numa quinta-feira, às cinco e meia, seis da tarde, às cinco e meia e seis da tarde, avisaram, Valadares, compareça a banda. Eu não vou falar a palavra que eu falei um dia, mas eu falei... Putz... Janeiro de 72. Final de janeiro de 72. Me convocaram para comparecer a maldita banda. e eu fui de camiseta, camiseta branca, bozinguim e um bico de paca. Chegando lá, mandaram aguardar lá fora. A banda é uma casa antiga, uma casa com sala, quarto, era uma casa antiga. E nós ficamos fora, eu fiquei fora. Tinha eu e mais um soldado. e lá dentro, a gente escutava gritos, não sei de quem, a gente escutava. Como disse um companheiro aqui, talvez fosse para intimar quem estivesse lá fora, mas tu escutava gritos. E passado algum tempo, mandaram me chamar. Entra. Entrei numa sala, de mais ou menos dois e meio, ou três por três, uma sala, uma mesa na frente e um caixote. E mandaram eu sentar nesse caixote. Chegou um cara, um tenente, esse eu posso falar o nome, se não mataram ele, na época eu queria matar, o tenente Santos. O tenente Santos, ele era da sessão mobilizadora. Sessão mobilizadora é uma sessão que cuida dos papéis da Força Aérea. Fica na frente. Ficava lá na frente. E ele, olhando para mim, ele disse, não é o soldado folgado que fica no STR, que não bate com a tinência para a tenente? Deixa eu falar outra pausa. STR era um posto da Força Aérea Brasileira, quem é da época sabe, que ficava do lado, atrás da alfândega. Quem sai da barca de Vicente de Garvalho, esse posto fica do lado. Ficava 24 horas um soldado da Força Aérea ali, que a barca da base parava atrás e os oficiais guardavam os carros na garagem lá. Porque esse tenente chegou um dia da faculdade sem roupa e a PA não tem mania de cumprimentar outras pessoas que não sejam da PA ou do comando. E ele estava sem farda. E eu não cumprimentei e ele guardou essa mágoazinha porque eu não cumprimentei. E ele falando para mim, tu não é o folgado? Falei, eu não sei o que estou treinando e dizendo. O que é folgado? Não, tu é o folgado. Aí a primeira pergunta, você fuma? Falei, lógico. Ah, tu fuma? Falei, lógico. Bom, no fumo eu tomei um tapa no pescoço. Não sei quem deu, ele estava na minha frente e não foi ele. Segunda pergunta, o que eles te falaram? Falei, eles quem? Segundo tapa. Tu está com graça? Você não fuma? A mesma pergunta. Falei, lógico que eu fumo. Fumo Albany. Albany não, um cigarro de filtro marrom e tal. Falei, lógico que eu fumo. Fumo Albany. Mais um tapa. O que eles te falaram? Falei, mas de novo? Faz a mesma pergunta? Fé folgado. Outro tapa. Bom, daí em diante, chegou um filho da puta mesmo, safado, sem vergonha, tal de sargento Franklin. Ele alisou o meu peito e eu até trouxe uma foto para o companheiro, eu mostrei, eu era bem fortezinho, eu era nadador na época do Clube de Gatas Tominharu. E ele disse, pé fortezinho, tu aguenta a porrada. Sargento Franklin. E pegaram a palmatória e começaram a mexer de porrada. Eles bateram tanto na minha mão que eu não sentia mais minha mão. e a pergunta sempre era a mesma. Você fuma? E se eu conhecia os caras que estavam presos? Eu não conheço. E batiam mais. Chegou uma hora eu falei, poxa, eu sou soldado especial da Força Aérea Brasileira. Entrei aqui por livre e espontânea vontade, sou nadador, nado pela Força Aérea, defendo esta porcaria e apanho. daí pra frente eles começaram a bater, 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 e a mesma pergunta, mas eu não sabia dizer. E falaram que minha mãe era vagabunda, que minha mãe era isso, que minha mãe era aquilo. Sabiam o meu endereço, sabiam tudo de mim. e começaram a sessão de choques. Daí pra frente apanhei demais e mais mesmo. Eu tinha 19 anos, era um garoto. Como eu disse pra companheira, cheia de ideias, de reais e ia apanhando. Eu pensava muito na minha mãe. Eu não tinha pai, eu já nasci sem. e minha mãe dependia de mim. E falei da nossa e tudo. Eu não vou sair daqui hoje mas nunca mais. Teve um momento que eu não lembro mais o tanto que eu apanhei. Eu lembro que no domingo à noite e essa coisa eu fiz numa quinta. Desculpa. Essa coisa aconteceu numa quinta-feira. Começou a quinta-feira mais ou menos sete da noite. Quando eu vi alguém era domingo. Um cara chamado sargento Nishima. Sargento da PA. Pra vocês terem uma ideia. Sargento da PA. meu comandante tava lá me batendo. Ele chegou do meu lado e disse Baladares ele falava até que nem japonês mesmo Galadares a partir de hoje você é um homem só que a hora que você sair daqui alguém souber de uma lágrima derramada aqui nós sabemos quem é tua mãe nós sabemos que você tem uma irmã de criação e nós sabemos que você sustenta a casa. Então pensa bem você a partir de agora é um homem só que se abrir a boca da tua família não sobra ninguém. Fui mandado à noite pro posto médico lá me deram alguma coisa não lembro o que é minha mão tava totalmente inchada e me colocaram fora da base e mandaram pra casa à noite e disseram pra eu ficar em casa uma semana descansando não fui procurar durante essa semana por ninguém chegando em casa minha falecida mãe me vendo então ela disse entrou em desespero e queria ir na delegacia em São Vicente da queixa que ela não sabia o que houve falei mãe foi nada saiu foi um serviço no quartel entrei inventei uma desculpa qualquer que hoje eu não lembro mas minha mãe queria ir na delegacia pensei você é louca você foi na delegacia tá todo mundo morto só falei isso pra ela a minha mãe morreu sem saber dessa história essa história ficou parcialmente conhecida o dia que eu escrevi um livro e coloquei numa página uma história chamada democracia que é a história de um menino que tinha as ideias ideais e que aconteceu tudo isso com ele e ele desistiu quando eu voltei pro quartel a coisa mais incrível do mundo aconteceu ninguém sabia o que houve comigo ninguém comentou ninguém falava nada e o diabo do sargento Nishima me tratava do mesmo jeito que me tratou me tratava antes das bordoadas todos eles e eu era nadador da força aérea brasileira aí por incrível que pareça pra terminar a história teve a travessia do canal nada da TV Tribuna da TV Tribuna desculpe da Tribuna não tinha TV ainda e eu fui convidado pra fazer a travessia do canal nada representando Força Aérea Brasileira eu tava num dilema desgraçado eu falei eu não vou nadar pela Força Aérea e ao mesmo tempo quando eu entrava no alojamento da PA eu falei na hora que eu falar não vou eu acho que eu vou apanhar de novo e me neguei e aí comuniquei ao sargento Bichima que eu não ia nada pela Força Aérea não falaram nada dois dias dois dias depois eu fui procurado por um tenente aviador chamado Tenente Braga ele era do Rio de Janeiro que tava em Santos pelo Centro de Instruções de Helicópteros ele mandou me chamar no comando e fez a seguinte pergunta Baladarres por que você não quer nadar pela gloriosa Força Aérea Brasileira eu só chorei e ele perguntou de novo o que que houve garoto nada vou te perguntar de novo o que que houve falei nada se eu falar eu tô morto sabe esse tenente Tenente Braga eu nunca mais ouvi ele fechou a porta e disse assim garoto você vai nadar pela Força Aérea mas não pela Força Aérea você vai nadar por você e pelo que te fizeram você quer contar? e eu contei parte pra ele não contei tudo mas parte da história pra ele e ele disse você está sobre a minha responsabilidade se você nadar eu respondo diretamente por você e você só responde pra mim eu fui pra casa e no outro dia aceitei nadar pela Força Aérea fiquei uma semana treinando uma vida de príncipe nadei pela Força Aérea e Deus de novo fez uma tremenda sacanagem comigo quando eu saí da água ali em frente de Saldanha que a rampa era ali em frente de Saldanha pra quem da época lembra eu saí da água quem estendeu a mão pra mim foi o diabo que bateu em mim Sargento Flanklin quando eu saí da água e olhei pra aquele cara eu acredito muito em Deus mas acredito que o diabo existe porque eu vi o diabo ali e eu mandei o cara pra aquele lugar com todo o meu pulmão e quando eu saí da água eu falei estou preso de novo xinguei um sargento da Força Aérea estou no mato e logo que eu saí da água desculpa logo que eu saí da água procurei o Tenente Braga e falei cara fiz merda ele falou por quê pô nadei três quilômetros e o cara que me dá a mão pra sair da água é o cara que bateu em mim eu não vou mandar ele pra aquele lugar ele falou não esquenta a cabeça vai tranquilo troca de roupa e vai pra barca aquela barca da Força Aérea que estava ali do lado parada pra levar a gente de volta pra base e ele foi lá conversou com esse sargento não sei o que ele falou pra esse cara esse cara foi na barca com a gente e trocou uma palavra comigo eu cheguei na base troquei de roupa fui pra casa não aconteceu nada dei baixa no último dia me colocaram de serviço até o último dia saí da base Aérea de Santos no dia 12 de junho de 72 nunca mais voltei lá todo soldado é obrigado a dar um carinho eu nunca coloquei um carinho voltei lá pra dizer que eu voltei meu filho estava completando 18 anos e meu filho por uma coisa de Deus de novo falou pai eu quero seguir na base aérea eu falei pô não sacaneia não me sacaneia eu fui com ele lá na base aérea depois daquele tempo todo foi quando eu voltei na força aérea voltei 20 anos depois lá quase com meu filho e graças a Deus meu filho não serviu na base aérea Deus ajudou que eles dispensaram saindo da base aérea pra acabar minha história que não tem nada de sindicalismo mas queria colocar isso pra vocês porque a gente vê falar do Raul Soares mas muita gente passou por lá pela base aérea muita gente apanhou na base aérea de Santos e isso não está escrito em lugar nenhum conforme meus colegas falaram eles tiveram na base não existe nada na base aérea como não existe nada tem eu estou vivo ainda tem outros colegas que apanharam na época e o soldado vejam bem o soldado apanhava porque eles achavam que o soldado escutou alguma coisa só porque eles achavam não tinha prova nenhuma e eu saí fui trabalhar na companhia Docas de Santos com 20 anos 6 meses de Docas na quarta sessão quem é das Docas sabe onde era a quarta sessão era onde eu tinha armazém de bagagem quem eu encontro de novo um cabo até falei para os meninos que eu não lembro o nome do desgraçado eu espero que ele tenha morrido está no inferno ardendo dor de cara com esse cara porque para quem não sacanagem comigo fez uma tremenda saída de novo e Deus pela força aérea nadei vida de príncipe treinando uma vida uma semana treinada pela força aérea fiquei com esse sargento não sei e ele foi lá conversou leva a gente de volta para a base que estava ali do lado parada aquela barca da força troca de roupa e vai para a barca vai quanto pelo esquenta a cabeça ele falou eu mandei ele para aquele lugar eu não o cara que bateu em mim o cara que me dá a mão para sair três quilômetros nadei e o soldado é obrigado a dar um carinhão nunca mais voltei 12 12 de junho de setenta da base de santos até o último dia saí me colocaram de serviço até o último dia dei baixa eu fui para casa não aconteceu nada troquei de roupas e eu cheguei na barca palavra comigo com a gente não trocou esse cara foi na barca não sei o que ele falou para esse cara voltei 20 anos depois de tudo foi quando eu voltei depois daquele tempo e eu fui com ele lá na base não me sacaneia não sacaneia eu subi na base eu falei Deus de novo falou pai eu quero uma coisa de que meu filho estava completando 18 anos para dizer que eu voltei meu filho voltei lá não está escrito em lugar nenhum isso não punhou na base aérea de santos muita gente apanhou pela base aérea muita gente passou por lá Soares Raul Soares mas desde porque a gente veio falar do Raul queria colocar isso para você nas vezes de carisma mas que não temos para acabar minha história saindo da base aérea Deus ajudou que ele dispensava aérea meu filho não serviu na base e graças ao meu filho depois lá quase o soldado vejam bem o soldado na época e o soldado tem outros colegas que apanharam vivo ainda não existe nada tem eu tomada na base aérea como era na base não existe nada como meus colegas falaram eu nunca coloquei um carro e aceitei segundo eles quem faleste falaram pergunta o que segunda que bagagem onde tinha armazém onde era na quarta sessão quem é das docas sabe que docas na quarta sessão seis meses de vinte anos com milha docas de santos isso aí fui trabalhar na companhia e eu não tinha prova nenhuma não tinha só porque eles achavam escutou alguma coisa que os soldados eles achavam porque acompanhavam eu tinha uma semana treinando uma vida de príncipe nadei pela força aérea e Deus de novo fez uma tremenda sacanagem comigo porque pra quem não se cara com esse cara dor de inferno ardendo espero que ele tenha morrido deitado eu lembro o nome desgraçado até falei pros meninos que eu não encurro um cabo ovo quem eu encontro de novo nadei três quilômetros e o cara que me dá a mão pra sair da água é o cara que bateu em mim eu não aguentei e mandei ele pra aquele lugar ele falou não esquenta a cabeça vai tranquilo troca de roupa e vai pra barca aquela barca da força aérea que tava ali do lado parada pra levar a gente de volta pra base e ele foi lá conversou com esse sargento não sei nadar pela força aérea fiquei esse cara foi na barca com a gente e trocou uma palavra comigo eu cheguei na base troquei de roupa fui pra casa não aconteceu nada dei baixa no último dia me colocaram de serviço até o último dia saí da base aérea de Santos no dia 12 de junho de 72 nunca mais voltei lá todo soldado é obrigado a dar um carinho eu o voltei lá pra dizer que eu voltei meu filho estava completando 18 anos e meu filho uma coisa de Deus de novo falou pai eu quero subir na base aérea eu falei não sacaneia não me sacaneia e eu fui com ele lá na base aérea depois daquele tempo todo foi quando eu voltei na força aérea voltei 20 anos e o que ele falou pra esse cara eu com meu filho e graças a Deus meu filho não serviu na base aérea Deus ajudou que eles dispensaram saindo da base aérea pra acabar minha história que não tem nada a ver com o sindicalismo mas queria colocar isso pra vocês porque a gente veio falar do Raul Soares mas muita gente passou por lá pela base aérea muita gente apanhou na base aérea de Santos e isso não está escrito em lugar nenhum nem segunda pergunta o que eles te falaram falei eles quem segundo tapa e aceitei eu nunca coloquei um cara conforme meus colegas falaram eles tiveram na base e não existe nada na base aérea como não existe nada tem eu estou vivo ainda tem outros colegas que apanharam na época e o soldado vejam bem o soldado depois lá quase porque eles achavam que o soldado escutou alguma coisa só porque eles achavam não tinha prova nenhuma e eu saí fui trabalhar na companhia Docas de Santos com 20 anos seis meses de Docas na quarta sessão quem é das Docas sabe